No último episódio de Denis João, na república mais descolada de todos. Finalmente eu posso estudar psicologia na Federal de Santa Catarina. Ô, segura sua onda. A única vaga é física na UFV. Finalmente eu peguei a minha carteirinha. Agora é só encontrar uma república, uma república descolada. Quem vai aceitar esse gringo? Oi, tudo bem? Fala gringo, suave? Aqui, temos uma vaga na república pra você. Pra você, chega aí pra gente fazer uma entrevista. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Fala gringo, beleza? Então, pra você entrar na família Covil dos Bandidos, a gente tem que te fazer três tipos de perguntas pra ver se você se aceita na casa. Primeira pergunta é se você gosta de estudar. Porque nós somos uma galera estudiosa. Eu sou estudioso, sim. Eu sempre ando com o meu caderninho pra anotar todas as gírias e palavras novas que eu não sei. Ah, gringo, então você gosta de estudar e anotar as coisas no seu caderninho? Então eu vou te ensinar uma palavra, que só tem aqui em Minas. A palavra é arreda. E arreda significa chega pra lá. Arredar? Que palavra boa. Deixa eu anotar aqui. Já tô aumentando o meu nível de brasileirice. Mas então, gringo, conta aí pra nós. É, pra morar aqui na República, você tem que curtir música boa. Que tipo de música você gosta de ouvir? Diz pra eu ficar mudando, faz cara de mistério. Tira essa calcinha que eu quero você ser. Então, gringo, você custa tomar uma cachaçinha? Porque aqui na República, se não tomar, não tem jeito não, velho. Claro, eu adoro cachaça. Sem cachaça não tem graça. Eu até trouxe cachaça caseira pra vocês. Olha quanto eu adoro cachaça. Pinga topzera. Pô, gostamos de você, cara. Tá enquadrado. Mas pra morar aqui no covil, você tem que se vestir adequadamente, cara. Sonho realizado. Eu entrei na República mais descolada de todas. É você que é, Silis? Eles falaram que a gente vai dividir o quarto. Fala, gringo. Sou eu mesmo. Eu até dividiria aqui a cama com você, cara. Mas metade já é da minha roupa. Tem um cheiro de bicho morto aqui pra lamentar de fundo. Eu resolvo isso. Eu já volto, Silis. Eu vou fazer uma boa ação. Eu vou ser um gringo do bem. Eu vou lavar tudo. Que malcriados. Agora o bicho vai pegar. Turma, uma reunião mais tarde. Oi, é a redona aí, Jair. Eu cheguei, velho. Mel, me explica. Pra que é servir a palha? Pra questões filosóficas. O guaranês tava pensando se é preciso ter consciência pra sentir sentimento. Interessante. Me deram pega? Você tem água? Oi. Que água diferente que vocês têm aqui, indecuosa? É água de torneiro, velho. Em época de seca, ela fica assim mesmo. De torneiro? É. Acho que eu vou passar mal. Que isso? Que coisa brega. Que alívio. Mas onde eles guardam o papel higiênico? Poxa vida, o papel higiênico acabou. Tô dando em celular. Oi, peixe. Onde vocês guardam o papel higiênico? Peraí, tô no meio do bagulho. Logo menos tô aí. Que gringo chato. Peixe! Peixe! Que grandinho. Você tem que sair dessa barra sozinho. Ah! Ô gringo, tá de boa aí? Ah, agora sim. Agora que eu saí da roubada. Anima a pegar uma piscinina no DCE? É nóis. É nóis? Partiu. Caraca, tá pipocando aqui. Me ensina uma coisa. Como eu faço pra chegar numa mineira? Você pode chegar e contar uma piada. Tenta com ela. Caraca, que metadeira. Nossa, tá doendo aqui. E aí, mineira, posso te contar uma piada pra quebrar o gelo? Tenta aí. Tá, então. Por que tem uma cama elástica no Polo Norte? Pra urso pular. Nossa, que piada bosta. Piada bosta. Enfim, antes de ver se o Dino de João é o gringo mais sortudo de todos ou se ele vai pagar mico, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreveu? Tá, vamos lá. Vamos torcer para que tudo dê pé. Posso pegar seu número? Tá, pode. É, valeu, piada, né? Eita, não acredito que isso funcionou. Valeu, eu te dou um toque. Pedrão, reparou a música? Oh, chifinhas? Caramba, lá da Austrália esquecemos o Dennis lá na República. Não, eu gringo. Não trouxemos ele para São Tomé. Caramba. Uou, que luz astral. Cadê aquela geladinha pra encerrar a semana? Eita. Pô, cadê a galera? Eles me encomendaram para tomar uma cerveja com eles. para encerrar a semana como chave de ouro, mas se eles não estão aqui... mudando de pato para ganso? Do que se trata esse vídeo? Esse vídeo faz parte de um projeto chamado Combi do Bem, que apresenta o lado bom do Brasil através dos olhos de um gringo. Andando de Combi pelo Brasil e registra a cultura e os projetos sociais que está fazendo a diferença para ser o próximo, através de uma plataforma de arrecadação de recursos, vocês também podem fazer do bem. O link da plataforma está na descrição. Há vários contentes para a sua doação. Seja do bem e faça a sua parte. E, aliás, dá um like e se inscreve no canal. Até quando a gente tem mais projetos, dá uma olhada nos vídeos antigos aí. Que filhos da mãe! Eles quebraram o meu bumerangue que eu ganhei da herança do meu bisavô! Agora o pau vai quebrar! Tchau! 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 Tchau!